Coletivos. Senhor Presidente, eu queria dizer que, com sede em Brasília, a ex-jurisdição em todo o país, o TST tem como principal função uniformizar a jurisprudência trabalhista. Julga recursos ordinários e agravo de instrumento contra as decisões dos TRTs e de cides coletivos de categoria organizada em nível nacional, além de mandato de segurança, embargos opostos e as suas decisões recisórias. Senhor Presidente, quando falamos em Justiça do Trabalho, recordamos certamente do gaúcho Getúlio Vargas, que em 1930 deu o pontapé inicial no intervencionismo estatal. Nessa seaga, ele criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A partir daí, aconteceu uma série de mudanças sociais no campo da economia, da política e, naturalmente e fortemente, na questão do direito do trabalho, que surgiu com muita força. O especialista no assunto, Amorí, Mascargo Nascimento, diz que o direito do trabalho nasce com a sociedade industrial e o trabalho assalariado. Terminando, Sr. Presidente, eu tenho pautado a minha vida em defesa dos trabalhadores do campo, da cidade, dos aposentados e pensionistas e de todos aqueles que são discriminados. Rendo aqui as minhas homenagens à Justiça do Trabalho. Repito, quando o trabalhador não tem para onde correr, ele recorre à Justiça do Trabalho, que, na maioria dos casos, na maioria não em todos os casos, decide a favor da parte mais fraca. Por isso, eu, que não pude estar aqui hoje pela manhã, solicito à V. Exª, Sra. Dona Zé Henrique, que considere na íntegra o meu pronunciamento de homenagem aos 70 anos da Justiça do Trabalho. O pronunciamento que faço sobre o movimento pró-estatuto do motorista, que está sendo articulado por todo o movimento sindical e sociedade organizada. E, por fim, só peço à V. Exª que, além de considerar todos algo que não está aqui, que eu possa dizer ao Estado do Paraná que eu estarei lá, sim, na sexta-feira, para o lançamento da campanha nacional pela aprovação do Estatuto do Motorista, na Assembleia Legislativa, às 9h da...